Amiga, estou precisando é desabafar Nenhuma coisa para te contar Eu sei que você não vai me entender Está me corroendo, tenho que dizer A nossa amizade é sensacional Ela de infância é algo sem igual Mas o amor insiste em nos pegar peças Se você não entender, eu vou te compreender Preciso te dizer que o seu namorado e eu traímos você Se ele te disse eu te amo Fazer parte dos seus planos Ou mesmo eu já escutei Pelo menos um milhão de vezes Sim, mas eu amo No coração, sei que eu não mando Vemos um triângulo, a farsa acabou Música nova, a farsa acabou Do nosso querido Mano Sombra Se você não entender, eu vou te compreender Preciso te dizer que o seu namorado e eu traímos você Se ele te disse eu te amo Fazer parte dos seus planos Ou mesmo eu já escutei Pelo menos um milhão de vezes Sim, mas eu amo No coração, sei que não mando Vemos um triângulo Que a farsa acabou A farsa acabou Amém.